Jornal do Acre, primeira edição, oferecimento, Vogás, peça gás e água pelo aplicativo, pague com cartão, baixe grátis. E Oncoclínica, agora em novo endereço, o Alvorada número 550 Bosque. Vai doer no bolso, cozinhar vai ficar mais caro. O gás de cozinha sofreu mais um aumento e o reajuste é de quase 13%. E neste sábado você vai ver também. Tem você no Tona Rede, a reclamação é de estacionamento em local proibido e superlotação em uma linha de ônibus da capital. Nós também vamos ao interior do estado. Em Rodrigues Alves, um boto pulou dentro de uma pequena embarcação. Em Cruzeiro do Sul, um policial foi morto na hora em que almoçava. Em Chapuri, um peruano foi preso com cocaína. A droga estava escondida em uma garrafa térmica. E no mês de outubro rosa, nós vamos conhecer mulheres guerreiras. Elas enfrentaram o câncer e não desistiram. Elas não desistiram da vaidade e o melhor, de viver. Hoje é dia 14 de outubro e o Jornal do Acre, primeira edição, já vai começar. Vai começar sim, muito bom dia. Seja bem-vindo, bem-vinda. Aqui é o Jornal do Acre, primeira edição. Hoje, eu não estou sozinho, Júnia Vasconcelos. Hoje estamos em dupla aqui, né, Roger? Pois é, Júnia saiu do Bom Dia Amazônia direto, desembarcou direto aqui no Jornal do Acre. Exatamente, deu pra acordar um pouco mais tarde hoje. Olha aí, coisa boa, né? Júnia, seja muito bem-vinda, vai ser muito legal dividir aqui a bancada contigo. A gente tem muita coisa pra falar pro pessoal de casa hoje, né? Com certeza, o pessoal que está em casa preparando o almoço aí, gente, pode ficar ligadinho e ficar bem informado aqui com a gente, né, Roger? Pois é, e por falar em ficar aqui ligadinho, você aí de casa, você aí mesmo, do outro lado da tela, pode participar aqui com a gente. Tem um aplicativo, né, Júnia? Sim, aplicativo Tô na Rede, é só baixar no seu celular, você pode participar aqui com a gente, enviando vídeos, fotos, né, Roger? Pois é, pode dar aquela bronca, sabe aquela pedra no sapato? Aquela coisa que você já não sabe mais como resolver? Tem como... a gente quer ser voz, né? A gente quer ser a voz do pessoal que está aí de casa, você que está no interior do estado, manda foto mesmo, como a Júnia falou, manda vídeo. O interessante é a gente ficar bem mais próximo, né? Criar, estreitar esse laço com o telespectador. Exatamente, e você mandando a sugestão ou a foto ou a reclamação, a gente vai atrás buscar aí a resposta pra você aí de casa. Inclusive hoje tem, viu? Tem duas reclamações que nós vamos falar ao longo dessa edição do Jornal do Acre, reclamação que você aí de casa mandou e a gente tem resposta pra isso também. A gente está ao vivo pra todo o estado, você pode assistir a gente pela rede amazônica e também em qualquer lugar desse mundo. É possível assistir o Jornal do Acre, primeira edição, que é muito fácil, muito simples, né, Júnia? Exatamente, pelo portal G1 Acre, é só acessar lá, né, Roger? É isso aí. Muito bem, ó, pra você que está preparando o almoço deste sábado, você que vai cozinhar... você cozinha, Júnia? Cozinho, claro. Eu também cozinho um pouquinho. E olha só, gente, vai ficar mais caro cozinhar, sabe por quê? Eu acho que você já deve ter percebido, principalmente se você trocou o seu botijão de gás, o preço aumentou. E esse reajuste já foi o segundo em menos de um mês. Exatamente. Olha, o reajuste anunciado pela Petrobras foi de 12,9%. E por conta disso, né, Roger, o bolso do consumidor começa a pesar no que diz respeito à alimentação. Será que esse reajuste pode refletir nos preços praticados em bares e restaurantes? Acho que sim, hein? Eu vou caminhar aqui pra gente encontrar a Júnia. Estava pensando num beijê, numa trilha pra uma reportagem como essa. Dança da motinha. Acho que não, hein, Roger? Poxa, dá, claro que dá. Estamos de morro, vamos com calma. Acho que um rock seria melhor. Vamos com calma pro intervalo comercial, nosso primeiro aqui do Jornal do Acre, primeira edição. Ainda hoje, nessa edição, nós vamos falar da luta de mulheres contra o câncer de mama. Nós estamos no mês do Outubro Rosa, a Júnia, inclusive, veio aqui caracterizada. A gente vai mostrar pra vocês alguns depoimentos de mulheres que identificaram, foram diagnosticadas com a doença, mas mesmo assim enfrentaram o tratamento e estão vivendo de vento em polvo, assim, sabe? Com uma vontade muito grande de viver. São sensacionais essas histórias que nós vamos mostrar nessa edição aqui do Jornal do Acre, primeira edição. E depois do intervalo comercial, o que tem? Já no próximo bloco, nós vamos falar da Semana de Ciência e Tecnologia, que acontece aqui em Rio Branco a partir do dia 23 de outubro. E tem como tema, gente, matemática. Você é bom de matemática? Pois é. Fica ligadinho, a gente também vai falar de previsão do tempo, né, Roger? Pois é, começou a chover, tá vindo aí uma frente fria leve, que vai levar aquele calorão embora, essas informações, depois do intervalo comercial. Nós estamos ao vivo pra todo o estado, agora são 11 horas e 24 minutos. Você tá vendo aí as motos que a repórter Lilian Lima estava namorando aqui na nossa participação ao vivo. Nós estamos aqui de volta com o Jornal do Acre, primeira edição deste sábado. Júnia, boto cor-de-rosa, um boto, gente. A gente vai mostrar umas imagens sensacionais agora que aconteceram em Rodrigues Alves. Você já viu um boto de perto, Júnia? Pertinho, não. Eu já vi passando ali no Rio Acre, perto da Meleira, né, vários brincando, mas de pertinho, não. Eu também ainda não fui apresentado pessoalmente, não. Inclusive, existem várias superstições envolvendo o boto. Vamos mostrar as imagens aqui no telão? Muito mais, né, Júnia? Exatamente, tem as notícias policiais. Em Cruzeiro do Sul, um policial foi morto na hora em que almoçava. Em Chapuri, um peruano foi preso com cocaína que estava escondida em uma garrafa térmica. Não pode perder porque ainda hoje a gente vai mostrar pra vocês aí de casa depoimentos de mulheres que enfrentaram o câncer de mama. E hoje estão muito bem. Venceram essa batalha, uma batalha muito cruel. Estão aí pra contar essas histórias motivadoras. Nós estamos ao vivo. A gente volta já já com mais notícia pra você. Agora a gente tá vendo aí o canal da maternidade. 11 horas, 40 minutos. Já já a gente tá de volta. De volta com o Jornal do Acre, primeira edição. E começamos esse bloco com as notícias policiais no interior do estado. Em Cruzeiro do Sul, um homem foi executado na hora em que ele almoçava. Pra você também, Lilia. Obrigado pelas informações. Com certeza. Então a gente vai agora pra mais um intervalo aqui do Jornal do Acre, primeira edição. O último. O último, né? O que vai ter, Porto Diego? A gente vai mostrar aquela história, aqueles depoimentos das mulheres que venceram o câncer, foram diagnosticadas, fizeram tratamento e hoje estão vendendo saúde. Com certeza. Fica ligadinho aí pra conferir isso, viu gente? A gente também traz informações ao vivo do MP na comunidade, que é realizado lá em Cruzeiro do Sul. Novamente vamos acionar o repórter Gladysson Alvarez. Nós estamos ao vivo e a gente volta já. De volta aqui com o Jornal do Acre, primeira edição. E a gente volta pra Cruzeiro do Sul, porque eu quero mostrar um pouquinho mais pra vocês do projeto MP na comunidade, que é realizado hoje, durante todo o dia, lá em Cruzeiro. Gladysson Alvarez já falou pra gente hoje um pouquinho sobre a movimentação e vai falar mais uma vez. Tem muita gente por aí, né, Gladysson? Muito bacana, né? Muito legal mesmo, viu? E terminou por hoje. Bom fim de semana pra você. Segunda-feira tô de volta. Beijo. Tchau, tchau. Bom fim de semana, gente. Segunda-feira, bem cedinho. Bom dia, Amazônia. Tô esperando vocês, viu? Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Jornal do Acre. Jornal do Acre, primeira edição. Oferecimento. Pogás, peça gás e água pelo aplicativo. Pague com cartão, baixe grátis. E Oncoclínica, agora em novo endereço. Rua Alvorada, número 550, Bosque. E Oncoclínica, agora em novo endereço. E Oncoclínica, agora em novo endereço.